O que é isso que está trabalhando? Oi? Fique que está trabalhando. Isso, Fique que está trabalhando. Guilherme, então, como que é o nome do jogo de vocês? Mosquito Extinction. Mosquito Extinction? Legal. Qual que é a ideia? A ideia é você fugir de uma lâmpada de queimar mosquito do seu mosquito. E ele controla com o reconhecimento da face dele. Vai ter um dispositivo de soco também para dar um turbo no mosquito. Tem um protótipo para mostrar para a gente? Acho que tem, eu mesmo. Legal. Qual que é o papel de cada um na equipe de vocês? Eu, a gente está fazendo a parte de design. Beleza. Então, tem um protótipo ali para a gente ver, Michel? Estão usando a engine Flixel, né? Isso. Então, a ideia é fazer mesmo. Vai extinguir o último mosquito do rebanho. A ideia é você controlar o movimento do mosquito pela câmera. Mas, como o computador mesmo não está muito bom, a gente já desabilitou o profissionalmente para o teclado. E tem aqui... Mas, de manhã, vai ter com a câmera daí? Com a câmera, exatamente. E aí, aqui você seleciona para jogar. E aí, aqui você vê a destruição de todos os mosquitinhos e só sobrou você ali. Tá, aí os obstáculos são as folhas. Eu acho que a dinâmica mais legal é com você movimentar com a cabeça, né? Aqui vamos fazer um teste. Aí vai ter a barrinha que o Pedro está fazendo lá para ele voar mais rápido. E aí, essa é a ideia. Quem que fez a música? Ele é o compositor ali no teclado. Guilherme dá um teclado. Aham. É o teclado, né? Parabéns, você ficou muito bacana. Eu estou ansioso para ver com o... Um, um, um...